Sargento Andrade, eu gostaria que o senhor nos falasse, nos explicasse a dinâmica do que aconteceu nesse acidente. Como que as vítimas se salvaram e como que foram as buscas pelo corpo do que se afogou? Então, no dia 23 do 4, no sábado, por volta das 22 horas e 50 minutos, o corpo de bombeiros de Piuí foi acionado, compareceu ao local conhecido como Vivendas do Lago, no município de Pimenta, no qual foi informado que havia uma embarcação e tinha cinco pessoas a bordo. E essa embarcação, ela veio a bater num tronco e vindo a virar. Dessa embarcação, quatro pessoas conseguiram nadar até a margem, mais próxima, e uma pessoa, né, sexo masculino, veio a submergir. Todas as pessoas no local do fato foram informadas que estavam de colete, porém, a vítima fatal, ela estava com o colete, porém, não estavam amarrados. E no momento em que o barco virou, esse colete pode ter vindo a sair e feito com que a vítima fosse submergida. Sargento Andrade, então vocês não fizeram as buscas na noite do sábado porque estava escuro, como foi? Isso, né, no sábado, devido ao local, né, se a noite, né, o local ser noturno e oferecer risco aos militares, né, e devido ao horário também do ocorrido até a comunicação do fato e até a chegada ao local, né, por se passar aí mais de horas, né, do que foi informado ao corpo de bombeiros, não foi possível fazer busca submersa, né, não foi possível realizar o mergulho. Porém, os militares, juntamente com pessoas, pescadores do local, fizeram buscas superficiais, né, na tentativa de encontrar a vítima com vida, né, que às vezes ele teria conseguido nadar, ter nadado para alguma margem que foi diferente dos demais, mas no sábado não houve êxito em localizar a vítima, que foi localizada somente no dia seguinte. Aí no domingo, né, no dia 24, outra equipe deslocou para o local para fazer a realização do mergulho. É, no local onde nós chegamos, né, realizamos um planejamento do mergulho, né, realizamos um estudo de situação e conversamos com os familiares que estavam com a vítima na embarcação para que a gente pudesse pegar o máximo de detalhes, para que pudesse logar êxito na ocorrência. Na ocorrência, né, durante o mergulho, foram feitos mergulhos autônomos e a gente conseguiu encontrar a vítima aproximadamente 20 metros em alinhamento descendo o rio, do ponto de referência que nos foi repassado, que era o tronco, e a uma profundidade de aproximadamente 15 metros. Ok, Sargento Andrade, qual dica o senhor passa aí para os banhistas, para as pessoas que estão aí usando embarcações nesse lago de Furnas? Então, é o que a gente, o Corpo de Bombeiros, orienta, né, aos banhistas, né, se o caso for entrar somente em locais que vocês já conhecem e que deem pé. Em caso a gente for fazer passeios, né, passeios com embarcações, ou se for andar de embarcação, né, particular, ou com os amigos, né, para que a embarcação seja credenciada, né, seja credenciada pela Marinha, para que todos, né, estejam com colete de salva-vidas e que a embarcação e o condutor, ele seja habilitado para tal situação. Legenda Adriana Zanotto